Depois do episódio de chuva e ventos fortes que destruíram parte do terminal da Coama Na madrugada de sábado do dia 19 de março, banhistas que estavam na Praia do Meio localizada na capital maranhense, foram surpreendidos com o fenômeno semelhante que espalhou barracas, feriu pessoas e provocou inúmeros prejuízos As fortes ventanias já haviam sido previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia que emitiu alerta laranja, indicando que poderiam ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros e ventos intensos com até 100 km por hora, muito comuns no período De acordo com o especialista, o fenômeno é localizado e difícil de prever Ocorre por conta das nuvens cúmulo-nimbus que provocam ventos fortes Trata-se de um fenômeno típico do período chuvoso e por ser localizado também É difícil de filmar, de registrar, né? Só que agora nós estamos numa era em que praticamente todo mundo tem um celular e que já consegue registrar Então acaba chegando mais registros pra gente A gente acaba tendo, podendo classificar até melhor a ocorrência dos fenômenos Principalmente esses que causam grande destruição E é inclusive uma boa ferramenta pra profissional meteorologista fazer as avaliações que devem ser feitas Passado o susto, ainda há risco de ocorrer em outros episódios As dicas para se proteger de quedas de galho, alagamentos e descargas elétricas são Durante as chuvas fortes, desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia Não se abrigar embaixo de árvores E não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda Música